Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é como fazer um TCC de arqueologia para você que está aí descabelada, descabelado e não sabe direito para onde ir, os seus problemas acabaram. Eu não sei vocês, mas eu quando fiz lá o meu TCC há muito tempo, precisei sim de auxílio, porque às vezes você precisa da sua orientadora, precisa do seu orientador e eles têm vários alunos e várias atividades, ainda mais de arqueologia, o pessoal tem campo, viaja para exterior, para congresso e você fica lá desesperada procurando pelo orientador e nada. Por que que os seus problemas acabaram? Existe um professor, o Gabriel Proys, que ele é um excelente orientador e aí ele tem um curso que se chama Aprova Seu TCC Passo a Passo, mas não é só isso, porque se fosse isso já estava bom. Então, às vezes você precisa de umas dicas e, ah tá, consegui organizar minhas ideias com isso daqui. Além de tudo isso, ele é um orientador, 24 horas e é excelente, eu te garanto que ele vai te atender mesmo, porque todas as vezes que eu precisei dele, não para escrever meu TCC, claro, mas inclusive para fazer esse vídeo e tal, o Gabriel foi super prestativo e ele atende, inclusive ele tem muita experiência nisso, é uma expertise que ele traz do mundo real, porque esse curso já existe pessoalmente em universidades públicas do Brasil e ele já orientou muitas alunas e muitos alunos e agora essa oitava maravilha do mundo está vindo para o mundo virtual e como você pode acessar isso tudo que eu tô te dizendo é muito fácil, é muito simples. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição desse vídeo, vou deixar nas minhas redes sociais redes sociais também, mas se você tá aí, ah, de cabelo em pé com o TCC e você não é a única pessoa que passou por isso, eu também passei e outras pessoas também passaram, agora no mundo virtual tantas coisas se resolvem e essa é uma delas, como eu queria, viu? No tempo em que eu escrevi lá o meu TCC, há muito tempo, ter tido aí um professor Gabriel prós pra me ajudar, ainda que a distância pra hora que eu ficasse descabelada e me atende aí, mandar um WhatsApp, me chamar numa conversa e falar, calma, respira, vamos organizar esse TCC, então clica aí no link e aprova o seu TCC passo a passo. Bom dia pra você e beijos! Até a próxima!